Hoje eu vou te mostrar a evolução das lentes de contato lá da década de 30, 40 até os dias atuais. Olha o quanto a gente evoluiu. Vem ver! O ano era 1948 e para usar lente de contato, o esquema era o mesmo, passar pelo oftalmo e descobrir o grau que você precisava corrigir. Receita prescrita, o médico passava então para a segunda etapa, colocar o molde da lente de contato e marcar o eixo que essa cliente precisava corrigir. E sim, isso era feito manualmente, literalmente ele riscava esse molde que estava no olho da cliente para marcar a posição que precisava ser corrigido. E lá então ele tirava o molde do olho da cliente. Posição de eixo então definida, agora vem para a segunda etapa. Um pouquinho de lubrificante, ele acredita para dar um pouco mais de conforto, porque essa sim é a pior parte. Agora vem o molde da curvatura do olho, da curvatura da córnea. Nesse processo eles precisavam tirar o molde exatamente da curvatura da córnea do olho, então era preenchido com uma massa. Acredito que era muito desconfortável, porque o contato era direto no olho, então realmente a sensação deveria ser horrível. Tinha que esperar o tempo, claro, para esse molde secar. Feito esse processo, então, teríamos um molde específico e personalizado para o olho daquela paciente. Feita essa primeira etapa, a cliente estava liberada. Pode ir para casa e voltar daqui a uns dias, porque ainda tem todo o processo matemático de cálculos dessa lente de contato. Cálculos feitos, vamos agora para a modelagem, realmente fazer o desenho e o molde perfeito dessa lente de contato. Usava-se na época o vidro, literalmente, as lentes de contato eram rígidas, então eram feitas de vidro. Alguns registros históricos mostram que as primeiras lentes de contato surgiram em meados de 1887, foram feitas por um médico alemão, Adolf Eugenie Fick. O que dificultava muito a oxigenação, por isso elas eram usadas muito poucas horas no dia. Além do incômodo, porque elas cobriam todo o olho, praticamente, até a esclera, que é a parte branca. Feito, então, o primeiro molde vai para o forno e lá fica mais algumas horas. Molde, então, retirado do forno, sai aí o primeiro esboço de uma lente de contato. E olha só esse recorte, manualmente, gente, inacreditável. Praticamente um artesão fazendo ali a sua obra. Vamos ver, então, se o molde ficou exatamente com a curvatura do olho da paciente. Então, eles partiam para o primeiro teste da lente para ver se a curvatura ficou de acordo com o olho da cliente e se o grau também está correto. Caso essa lente de contato ficasse com alguma superfície áspera ali, desconfortável, o ajuste era feito manualmente, da mesma forma que a lente foi feita. Então, ela era polida e também era retirada algumas partes ásperas ou até mesmo corrigida a curvatura, caso necessitasse. Esses retoques eram muito importantes. Imagina você ficar com uma lente rígida de vidro e ainda machucando o olho. Também era necessário ensinar os pacientes a retirar as lentes de contato. Então, ele mostrava no próprio consultório como ela iria retirar a lente de contato. Observem, gente, o tamanho da lente de contato, como eu falei, ela era grande, ela cobria até a esclera, a parte branca do olho. E aqui está mais uma lente de contato prontinha e a cliente satisfeita agora podendo revezar com seu óculos. Fantástico, não é mesmo? E você, usa lente de contato? Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like.